A nossa equipe está identificada em uma das obras do Joaquim Filho. Escreveu um livro e trouxe uma foto de nossa equipe. Ah, foi mesmo. Lembrou, né? Eu escrevi, sei lá, a nossa equipe, sei lá. Não é coisa mais antiga, mas tem, está lá, que nem o que isso. Então, Deus abençoe, faço muito mais obras, escrevo muito mais livros, muito mais poesia. A nossa equipe está aqui, a outra equipe está ele, né? Ela está onde é, ela tem na vida. Uma das coisas que eu falei hoje aqui, a graduação, mas sempre teve a graduação das crianças, tá? A sua primeira graduação também, antiga, só de grau mesmo, ali está no livro aí de uma carta de taxa. E a gente falou sobre a questão de que hoje é a comemoração do Joaquim e dessa importância que o jiu-jitsu traz pra gente. Não é só a competição, não é só o ganhar, não é só o eu sou bom, eu finalizo, eu sou uma arma branca. Então, é como eu vou embelecer. Tenho 41, próximo a mim já, também nos 2070, e se eu chegar nesse nível aqui, eu estou subitorioso. Como eu disse mais cedo, Joaquim, pra mim, é uma inspiração. É alguém que tem amor, que tem gosto pela vida, tá? E uma outra coisa é, a expressão do osso no jiu-jitsu quer dizer suportar sobre pressão, tá? Suportar sobre pressão. Então, quem for sábio, sábio não tem nada a ver com inteligência. Tem gente que é inteligente e é sábio, tem gente que é inteligente e não é sábio, tem gente que é sábio e não é inteligente. Mas quem for sábio consegue extrair, com uma modalidade neta, algo pra mim. A ver quem tem empresa, quem tem trabalho, a ver quem é empregado, vai passar por dificuldades, no tratamento a gente tem dificuldade, com filhos, com filhos, com filhos a gente tem dificuldade, a vida tem dificuldade. E isso é pressão sobre nós. Assim como o jiu-jitsu. Ali eu, mais cedo, eu dei um exemplo. O Bernardo, com o Davi, dois alunos que eu tenho. O Davi tem oito pra nove anos e eu tenho esse tamanho. E o Bernardo, ele não sabe, oito pra nove anos e oito pra nove. O Davi, nós podemos chamar de Davi, porque ele é o tamanho, né? Porque na história do Davi, o Davi era um pequenininho, um novo Davi que tem nome. E o Bernardo tá lá no campo, o Davi, tá resistindo. Ele tá lá, então, que virá suportar a situação. O osso. Porque a gente não é visto. A vida. O osso é suportar a situação. O pato de dificuldade, lembra? Já peguei cada sufoco lá no jiu-jitsu. Já peguei cada amato lá no jiu-jitsu. E resisti. Algumas vezes tive que desistir da luta, pra me preservar. Na vida é assim. Às vezes é necessário você resistir de uma situação, pra você se preservar. Resistir de uma destruição, pra você se preservar. Presever a sua sanidade. Preservar o seu réu primário. Mas eu tenho uma raiva, uma destruição, pra você ficar dois palitos de perder o réu primário. Então, tenham sempre em mente o significado da expressão osso. Osso? Osso. Acho que é isso, né? Ah, não estou. Onde você vai? Vem aqui, jati. Vem aqui, jati. O que é isso, né? O que é reconhecimento magnético que você está aprendendo, O que é reconhecimento magnético que você está aprendendo, O que é reconhecimento magnético que você está aprendendo, Não sei se você tem diferença, Eu gostaria dessa honraria de vocês. O que é reconhecimento magnético? 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 O que é reconhecimento magnético?